VAI Vyonce Oi pai vai 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 PEGUEUI Pega e aí grudei 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 nele grudei nele Eu Catea Tô montada no vídeo Para parar para Para que vai ser melhor Para que vai ser melhor Para que vai O que? Ele se jogou AAAA E ai eu Catea beleza Aqui em follow feras E aqui hoje sou Catea Estamos aqui em mosaica survival No Roblox, e vamos jogar Alcatea Esse daqui é um novo Will de Savannah, pelo menos eu estou chamando ele assim Porque ele é muito legal, ele lembra muito o Will de Savannah, cara E vamos lá jogar um pouquinho com ele Não sei se é dos meus desenvolvedores, mas, cara, parece um pouco, hein Se vocês souberem mais informações, comentem aí Mas eu lembro aí, Alcatea, que eu no início gravava o Will de Savannah Também aí o Spartan gravava, o Guino Cremoso gravava bastante E, mano, era muito, muito legal, cara Então a gente teve essa época aí super da hora Se vocês gostarem desse vídeo aqui, deixa o like, compartilha ele E já se inscreve no canal para não perder nada Use o código FERABUX na compra de e-books se você apoia aí o Tio Fera E se torne um membro para não perder os novos vídeos aí Porque os membros do canal podem assistir ele antes deles saírem É uma novidade aí, então aproveita aí e vambora Tá, eu tô com o meu leopardo aqui O que ele faz? Eu tenho como rugir com ele Ó, mais de um rugido Dois, três, com raiva Quatro não tem, beleza, ok A gente consegue correr aqui também com ele Ou caminhar, certo? Tamo em um lugar bem aberto aqui A gente tem ali ao lado também A resistência, calorias, oxigênio É, sedência, acho que é sede, né? Vida Perda de sangue Caso eu entre em alguma batalha Apertando B ele dá uma cheiradinha, ok? Mas eu não sei se funciona aí É certinho E apertando H esconde a HUD Apertando K tem aí pra você O mouse pra você poder ver os controles Meu Deus do céu O que que é isso? Quanta coisa, cara Beleza, espaço pra pular Provavelmente eu tenho que tá correndo Tá certo Nós temos dois ataques também Que são bem legais E para beber ou comer B para perfume Pra sentir o cheirinho, né? G para entrar em tocas Y ou T para emo Da hora, cara Legal, legal, legal E V para enviar hiena Tá, eu não sou uma hiena, então tudo bem Tá, a gente pode atacar também aí, ó Se você chegar perto de alguém Tem dois tipos de ataque Tem esse que você gruda na presa Mas ele tem um cooldown, certo? E também tem esse que é uma porradinha normal Agora, aonde que eu vou saber Onde essa galera tá, viu? Porque o mapa é bem parecido com o do savana Inclusive tá até de noite agora No momento que eu tô gravando Mas é bem da hora, cara Vamos ver se eu acho alguma presa por aí Opa, ó quem eu achei ali Eita, esse daí é grande, viu? Eita, e agora? Como é que a gente pode chegar nele rápido? Sem ele ver a gente? Ixi, acho que ele já viu a gente, galera Ele tá correndo muito, velho Tá, vou seguir só o rastro aqui Vou tentar chegar nele aí Na furtividade Pra quando eu chegar perto Dar um tiro Vamos ver, vamos ver se eu consigo Gançar ele Vamos ver se eu consigo Gançar ele Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Alguém tava comendo por aqui, hein? Tem uma carcaça Acho que eu tenho mais resistência Que ele pra correr Ou não Que não, né? Cara, ele tá correndo demais Garoto E acabou minha resistência Não consigo correr tanto O bicho corre demais, cara Nossa Correu muito, fi Mas dá pra ver o rastro dele por aqui, ó Pode tentar correr de novo Vamos ver se ele tá vendo a gente Acho que ele tá vendo a gente Ah Ah, eu chego perto e corre Não, não, não Eu não sei como ativa a furtividade Como é que eu abaixo Ah, aqui, ó Aqui, ó Abaixei, abaixei Beleza Tá, 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 tá Mas acho que aqui não dá Aqui Ele tem que ficar em lugar Será que ele tá me vendo? Nossa, ele com certeza Deve tá me vendo Porque ele tá Muito longe da gente Vamos tentar trotar aqui Não dá Se eu troto ele levanta Daí não é legal, cara Aff Eu não Vou conseguir nunca pegar esse cara, meu Esse cara tá muito furtivo, velho Tá, beleza Acho que eu não vou conseguir nunca chegar perto dele Deixa eu tentar dar um tiro Vai, 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 vai Não Ele corre pra longe Nossa, ele tá indo pro nada aqui Olha isso O lugar que ele tá indo é um nada, literalmente E vai ficar de dia agora, cara Será que ele vai chegar na beirada do mapa? Por que ele tá correndo reto, cara? Você tá correndo reto, meu amigo Vamos, vamos Desiste Aceita que você é meu lanche Vai Eu vou pegar Vai chegar na barreira ali Eu vou pegar ele Vai chegar na barreira ali Eu vou pegar ele, cara Ele virou na barreira Acho que ele não consegue virar mais Vamos pegar ele Vamos conseguir Vamos conseguir Vamos querer Vamos querer Eu vou pegar ele aqui na virada Vou pegar ele aqui na virada Vou correr nessa reta aqui Ó, eu pego ele ali na virada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Peguei, peguei, grudei, grudei, grudei Grudei, 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 grudei Grudei nele, grudei nele Alcateia, grudei nele Grudei nele Gua, garoto Tô montado no vídeo Para, para, para que vai ser melhor Para que vai ser melhor Para que vai... O que aí? Ele se jogou Não acredito, cara Ele se jogou, velho Mano, eu tô muito triste, tá? Eu tô muito triste que eu achei uma presa E ela se jogou do mundo, cara É, ok, a gente tem outros animais aqui também Eu fiz aquela brincadeira lá, mas Vamos lá, a gente tem um tatuzinho aqui Um porco, um búfalo Ah, adivark, eu quero ver isso aqui A hiena também é legal E não tem nenhum... Ah, tá, legal Já tá separadinho aqui Vamos com esse adivark aqui Um pouquinho com ele que eu fiquei intrigado, cara Eu fiquei intrigado de jogar com ele Ó o tatuzinho, ah, que bonitinho, cara Eu cliquei, ele fez um buraquinho Consegui entrar nele? Olha, eu entrei Que legal, cara Eu entrei no buraco Na toquinha Que da hora Até a gente pode fazer uma sobrevivência Só com esse animal E outros aqui também, né Então deixem muito like aí Se vocês gostarem desse vídeo aqui Compartilhem muito ele aí também Pra que mais pessoas possam ver Mas, cara Que animal Genial, velho Que da hora Ele tem uma toquinha E dá pra entrar na toca, cara Isso é muito genial, meu Olha isso Que da hora, cara Isso é muito genial Achei isso aqui demais, cara Poder entrar na toquinha E é bom que ninguém vem perturbar nós O jogo tá bem vazio Então a gente não tem tanta gente assim Pelo mapa, né? O único que eu encontrei foi aquele lá Tadinho dele, mano Então a gente consegue aí Sobreviver bem Tranquilo Mas é óbvio Até aí Se vocês apanharem bastante Posso fazer uma sobrevivência Com vários animais Aqui pelo mundo E vai ficar muito da hora, cara Muito legal a nossa toquinha Dá pra fazer várias Pelo que eu vi Ah, não Só dá pra ter uma Tá, você colocou uma Esse é o lugar Meio que você vai Ficar sempre Tá, entendi Entendi Esse bicho que faz aqui barulho O que é isso? Ele levanta? Ele levanta e volta ao normal Ele só faz isso Ah, que bonitinho Ele deita com a maiga pra cima Ah, que amor, véi Da hora demais, mano Ele deita com a maiga pra cima, pô Adorei, adorei demais Muito bonitinho, mano Muito bonitinho, véio Da hora, da hora E os únicos também Que dá pra acessar aqui Nas categorias também São os mamíferos, né? Eita, nós Eu cliquei em qual? Cliquei em algum aí Ah, cliquei em leão Cara, nem sabia que tinha um leão Mas eu vou fazer um vídeo Só pro leão Ok, até aí Prometo que eu vou fazer um vídeo Só pro leão Ah, não tem não Achei que tinha Que pena É o leopardo Ah, o leopardo Mas o leopardo é da hora Eu achei bem louco ele, cara Nossa, muito da hora, cara Eu adoro o leopardo Ele é muito incrível, mano Muito da hora mesmo Pena que não vai ter outra vítima aí pra gente Pra gente grudar na guela Eu só queria outro lanche, mano Por que que não Que que é tão difícil Achar um lanche aqui nessa Nessa África, meu Que que é tão difícil Nossa, que da hora esse lugar Olha, se a gente pular ali Cai, mano Machuca o bumbum Meu Deus do céu Machuca o bumbum Machuca o bumbum Mas é muito bonito Mas esse é o Cateia Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tem vídeo no canal aqui Todo dia Às 10 e 15 da manhã Não perca nada E assiste os vídeos aí da tela Esse é o Cateia Beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Valeu